Finalmente, Pedro é 100% Flamengo e Landim faz acordo com o atacante. Essa e outras notícias eu vim trazendo pra vocês agora. Por isso, deixa o seu like, se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família rubro-negra. Porque aqui é Flamengo. Então, solta a vida e pedala, mano. Flamengo! E já vamos direto pras notícias. Em treino, Jorge Sampaoli testa Rossi e coloca Pedro como titular. Será que Jorge Sampaoli vem com mais mudanças por aí? É. O técnico Sampaoli voltou a comandar o treinamento em campo aberto nesta sexta-feira. Véspera do clássico com o Botafogo. O argentino testou Rossi no gol, manteve Pedro no time titular e colocou os jovens Mateuzinho e Igor Jesus. E Sampaoli utilizou dois times no Ninho do Urubu nesta sexta-feira. E os que mais ficaram em campo foram os seguintes jogadores. Éric Pugá, Eleo Pereira, Mateuzinho, Igor Jesus, Alan, Everton Ribeiro e Ayrton Lucas, Bruno Henrique e Pedro. A exemplo do previsto na quinta-feira, Éric Pugá descia para fazer a primeira linha de zagueiros na fase defensiva. Everton Ribeiro substituiu o Bruno Henrique. E o segundo time utilizado foi formado por Matheus Cunha, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Pablo, Wesley, Thiago Maia, Gesso, Vitor Hugo e Felipe Luiz, Everton Cebolinha e Gabigol. É importante frisar que as equipes... Só que Sampaoli fez algo diferente. Ele não colocou titulares contra a reserva. Ele não fez dessa forma. Ele usou os meninos da base para fazer esse treino junto com os profissionais. Os dois times trabalharam com linha de três zagueiros, sendo Pulgar, Volante, que desce para se juntar a Fabrício Bruno e Léo Pereira. Como se sabe, Sampaoli, na maioria das vezes, deixa para definir a escalação somente no dia da partida. Por isso, é bem possível que mescle os jogadores das suas equipes citadas. Portanto, não será surpreso se Gesso ou Vitor Hugo iniciam como titulares. A espinha dorsal, porém, é formada pelo primeiro time que treinou por mais tempo junto na sexta-feira. Com o quarto lugar, com 36 pontos, o Flamengo enfrenta o Botafogo neste sábado, às 21h, no estádio do Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Parece que Sampaoli não cansa de fazer modificações. E aí já vem com nova formação. Será que ele vai estrear com Rossi pela primeira vez? Será que Rossi vai ter oportunidade? Agora é só esperar para ver. E Pedro? Pedro, será que vai entrar como titular mesmo? São essas as dúvidas que a gente ainda vai ter que esperar até amanhã, no horário do jogo. Porque ele sempre faz surpresa, ele fala, mas quando chega na hora, ele muda tudo. É só esperar até amanhã, nesse clássico entre Flamengo e Botafogo. O Flamengo precisa ganhar, precisamos desses três pontos, para poder tirar essa diferença aí de três pontos. E aí o Flamengo vai cair para 12 de diferença, né? Porque está 15 agora, então aí ficaria só 12 essa diferença. Só 12, ainda fala só 12, né galera? Pô, é muito ponto, cara. É muito ponto para tirar. Por isso que eu vou fazer essa pergunta para vocês. Vocês acham que ainda o Flamengo pode conseguir tirar essa diferença do Botafogo? Se ainda tem torcedor rubro-negro que acredita nessa virada de mesa, deixe nos comentários aí abaixo, tá bom? Quero ver aí se tem pessoal ainda confiante aí, no Mengão, uma reviravolta nesse campeonato. Agora vou mudando de assunto. E finalmente os torcedores podem respirar tranquilamente. A janela de transferência da Europa fechou hoje, dia 1º. Não tem mais negociação. Se encerraram as negociações. Quem levou, levou. Quem não levou, não leva mais. E com a janela fechada, Pedro é 100% confirmado no Flamengo. E finalmente chegou o acordo entre Flamengo e Pedro, né? E a boa notícia que eu trago para vocês, nós já sabemos que Pedro e Sampaoli não se dão muito bem. Não se batem. Parece que Sampaoli não dá muito crédito ao Pedro. Parece que Sampaoli não consegue ver que um jogador que pode ser decisivo, o Flamengo, ainda mais agora nesse segmento do Campeonato Brasileiro e nas finais da Copa do Brasil. Pensando já nisso, o presidente Landim já teve uma visão diferente e por isso ele conseguiu segurar o Pedro nessa janela de transferência. Suportando todas as investidas que vários times europeus fizeram para o atacante. Como Sampaoli não ficará para o ano que vem, o Flamengo acredita que o jogador vai continuar cumprindo seu contrato normalmente. Já visando a chegada de um novo comandante. Porque Landim é fã do futebol de Pedro e já não quis nem ouvir a oferta de times europeus por ele. E Landim se mantém firme nessa decisão. Pelo menos uma vez o Landim está indo pelo caminho certo, né? Está fazendo as coisas, pelo menos fez essa coisa certa. De não liberar o Pedro, de fazer jogo duro, de não vendê-lo, de segurar o Pedro nessa janela de transferência que fechou hoje, encerrou hoje. E com isso agora o Pedro é 100% Flamengo. Esse era o fantasma que rondava, né? Esse fantasma estava às portas aí querendo fazer esse desfalque no Flamengo grandioso que ia ser um desfalque tremendo se o Flamengo, se a diretoria, se o Landim se desfizesse do Pedro. Cara, aí seria mesmo pior a decisão que ele poderia ter tomado. Mas felizmente, para a alegria de toda a nação, o Pedro vai continuar no Flamengo. Por enquanto, até a próxima temporada, né? Nós não sabemos direito qual foi o acordo que teve aí entre Landim e Pedro, o que eles conversaram. Mas eu creio que as coisas podem mudar, que as coisas podem melhorar aí para Pedro. E quem sabe aí o Pedro vai começar a ser usado aí pelo Sampaoli. E esse menino aí precisa entrar em campo, ele precisa ser útil, cara. Quando ele começar a sentir de novo que ele é uma peça necessária no time e que é um jogador importante para o clube, aí ele pode ativar o modo turbo de novo e voltar a ser aquele goleador, aquele finalizador, aquele matador que ele sempre foi e ele é. É por tudo isso que ele já passou, meu irmão. Então, isso mexe com o psicológico do jogador, para quem é jogador e para quem já foi jogador. Modesta parte, eu já joguei bola, já joguei campo, fui atacante, né? Então, tem as coisas que mexem com a nossa cabeça e a gente se desanima, meu irmão. A gente fica sem vontade, fica sem ânimo e nada dá certo mais. Dá tudo errado. É por isso que eu entendo a fase do Pedro, que é essa fase que ele está passando. É por muita coisa que está na cabeça dele. Mas aí, as coisas agora podem melhorar, essa conversa que ele teve com o Landinho. Pode esvaziar mais a cuca dele, ele já sabendo que o São Paulo não vai ficar mais, meu irmão. Então, isso tudo pode fazer a diferença. E aí, Pedro voltar a ser o Pedro matador, o Pedro finalizador e goleador, como foi no ano passado. E, mesmo nessa situação que ele passa ainda, ainda ele é o artilheiro do Flamengo esse ano. Para você ver como o cara é craque, como o cara é goleador. Com essas foram as notícias de hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família. E não esqueça de deixar o seu joinha, porque isso ajuda o nosso trabalho, ok? Então, um forte abraço. Fique com a gente, porque aqui é Flamengo. Flamengo! Flamengo! Flamengo!